E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arquivativo, certo galera? E bom galera, no vídeo de hoje é que eu vou estar ensinando pra vocês mais uma estratégia. Essa estratégia aqui é nova, eu nunca trouxe aqui no canal. Essa estratégia, ela vai funcionar aqui no Criar Apostas, tá galera? E é uma estratégia top, como eu disse pra vocês, e eu nunca trouxe ela aqui no canal. Eu vou estar mostrando pra vocês como ela é muito lucrativa, então fica aqui comigo até o finalzinho desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas antes de começar, é claro, eu peço que você deixa o seu like, e se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações, porque o canal está com a meta de bater 6 mil inscritos, e também porque de segunda a sábado, sempre em 1 hora da tarde, tem vídeos novos aqui no canal. Então já se inscreve e ativa aí o sininho de notificações. E galerinha, deixa aí principalmente o like, tá? Bora tentar bater a meta de 40 likes nesse vídeo. O like é muito importante, galera, certo? E nos motiva bastante a estar aqui todos os dias gravando vídeos pra vocês, beleza? Então deixa aí muito like, bora tentar chegar aí a 40 likes nesse vídeo. Todos os vídeos eu vou estar botando a meta, tá rapaziada? Porque esse tipo de vídeo dá trabalho pra fazer, enfim, eu só quero que vocês deixem o like aí. Então bora tentar bater uma meta de 40 likes nesse vídeo, principalmente aqui na volta do canal, beleza? Então deixa aí muito like aí. O canal está sendo patrocinado aqui pela Clube 21, beleza? Uma plataforma de investimento 100% seguro, na qual dá pra você ganhar muito dinheiro aqui utilizando essa plataforma. Eu tô aqui, galera, na ativação, na aba de ativação de ciclos, beleza? E se você ver aqui, você pode estar pegando aqui nesses três ciclos aí, com entrada, investindo seu dinheiro e tendo um retorno aí no fim desses três ciclos aqui, como vocês estão vendo. E aqui como vocês podem ver também, certo? Eu coloquei 200 dólares aqui, beleza? Investi aqui em dois ciclos de 21 dias aqui, investindo 200 dólares, beleza? E está em andamento aí o meu lucro. Já tô aqui no primeiro que eu peguei, já tô com 111 dólares de lucro. No segundo, tô aí com 102 dólares de lucro, como vocês podem estar vendo aí, beleza? Aqui é bem simples de você estar lucrando. Vocês vão escolher aqui um desses três ciclos pra vocês pegarem. Vamos supor que você quer o ciclo de 21 dias, que é 100% do valor. Você investindo 10 dólares, vocês vão ter 10 dólares de lucro ao fim dos 21 dias. No de 14 dias, vocês investindo aí, certo, 10 dólares, vocês vão ter um retorno aí de 6 dólares no final do ciclo. No de 7 dias, vocês vão ter um retorno aí de 3 dólares no final do ciclo, vocês investindo aqui 10 dólares. Vamos aumentar mais esse valor pra 100. É, aqui eu vou falar em porcentagem pra ficar mais fácil de vocês entender. No de 7 dias, galera, vocês lucram 30% do valor investido. No de 14 dias, vocês ganham aí, certo, 60% do valor investido, beleza? Ele até diz aqui, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Tá vendo? E no de 21 dias, vocês ganham aí 100% do valor investido, como vocês podem estar vendo aqui. E pra você fazer o depósito, galera, é bem simples, beleza? Você vai baixar mais aba aqui, você vai caçar por essa opção aqui, ó. Método de pagamento, tá? Aqui já tá, você vai escolher o Pix, certo? Você vai escolher o Pix, vai clicar em solicitar e, certo, vai clicar em confirmar, beleza? Um exemplo que eu quero, você pode depositar qualquer valor, beleza? Um exemplo que eu quero depositar 100 dólares. Aí vocês vão clicar em confirmar e vai mostrar pra vocês a informação e tudo certinho e de pagamento pra você estar, sabe? Pra você estar depositando, né, o seu dinheiro aí, dependendo do ciclo que vocês escolheram, beleza? Então é bem simples, bem fácil de estar lucrando aqui na Clube 21. E da onde vem, galera? Da onde vem esse lucro, certo, que vocês ganham aqui na Clube 21? Vem exatamente aqui do portfólio de fundos. Aqui, se vocês clicar nessa aba, vocês vão ver aqui o mercado financeiro. Aqui, né, nada mais, nada menos do que o robô. O robô aqui está operando pra plataforma. Então, quando você pega uma entrada aqui, vamos supor que você, quando você escolhe um ciclo, né, vocês vão estar ganhando aqui em cima dessas entradas, dessas operações aí que o robô, certo, está pegando aí, beleza? Aqui, ó, venda, compra, venda, 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 compra, beleza? Aqui é um robô que está fazendo as operações aqui no mercado financeiro, como vocês podem estar vendo. Então, o lucro, certo, que vocês vão ganhar vai vir aqui, certo, dessas operações. Eu vou estar deixando o link da plataforma aí no primeiro comentário fixado. E, bom, galera, como é que vai estar funcionando aqui mais ou menos a estratégia que eu quero passar aqui pra vocês no vídeo de hoje? É bem simples, eu vou caçar aqui a partida pra me estar ensinando pra vocês. Essa estratégia, ela vai emocionar a galera na pré-partida, em partidas que não começaram ainda. Então, eu vou escolher aqui essa partida entre Atalanta e Bayer Leverkusen. Lembrando que não vai ser em todos os jogos, certo, que vai ter esses mercados aqui que vocês vão ver nesse vídeo. Vocês vão clicar aqui em criar apostas, depois vocês vão caçar por opçãozinha aqui, galera, de ambos marcas. Vocês vão clicar aqui em sim. Depois vocês vão caçar aqui por opçãozinha aqui de Atalanta, certo, aqui no caso que esses dois times estão jogando aqui, caso ou fora. Vocês vão escolher essa opção, depois vocês vão caçar por opção aqui de cartões, como vocês estão vendo, beleza? Aqui tem que sair dois cartões na partida, certo, pra gente estar ganhando. Na maioria das partidas, galera, saem muitos cartões, beleza? Na maioria das partidas, saem muitos cartões. É só você analisar, independente do ambos marcas sim. Eu vou adicionar aqui a caderneta. Independente do ambos marcas sim. Do ambos marcas sim que tem que sair gol, tá? Então, isso tudo é análise. Do caso ou fora, também é análise. E dos cartões, isso tudo é análise, beleza? Só que não falta é ferramenta pra gente estar analisando aí esses pequenos parâmetros aí. Então, aqui deu uma odd de 2,62, beleza? Deu uma odd de 2,62. Eu chegando aqui, aplicando 100 reais, eu vou ganhar aí 162 reais e 50 centavos de Lu, beleza? Como vocês podem estar vendo aqui. Aqui, ó, a Best deu até isso aqui, ganha uns aumentados aí. Aumenta de 25% em cima, quando você utiliza o Criar Aposta, beleza? Então, é mais ou menos assim que vai estar funcionando a nossa estratégia de hoje. Sempre analise a partida, não chega aqui desesperadão, na doida. Não chega, nunca faça isso, cara. Analise a partida, tenha calma, tenha paciência, que dá pra você ganhar dinheiro, certo? Não precisa pressa, não precisa pressa pra você lucrar com esse mercado. Dá pra você lucrar, é só ter calma, ter paciência, controlar aí, beleza? As emoções. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Bora tentar chegar a 40 likes nesse vídeo, beleza, galera? 40 likes nesse vídeo. Se a gente consegue bater essa meta de 40 likes, compartilha bastante também. Eu vou estar deixando o link da Clube 21 no primeiro comentário fixado. Obrigado pelo seu acesso, tamo junto, é nóis. Aqui na tela, galera, tem mais duas estratégias aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma